Olá gente, para quem ainda não me conhece, meu nome é Silvana e eu sou uma gateira, deu para perceber. E eu criei esse espaço, esse canal, para que a gente tenha sempre uma conversa, para que eu possa mostrar a vocês o que eu aprendi, passar o meu conhecimento, minhas experiências e também tentar resolver alguma dúvida de vocês, algum problema, alguma coisa que esteja dentro do que eu sei. Não sou veterinária, eu sou gateira. E como gateira, a gente passa por muitas experiências, tanto boas quanto ruins. E isso que eu queria compartilhar com vocês. Tenho vários gatos, saúde amor, ela está espirrando. Tenho vários gatos, todos eles com diferentes particularidades, que ao longo do tempo eu vou contar para vocês, eu vou mostrar para vocês, não vou dizer quantos gatos eu tenho ao todo, porque senão vocês vão achar que eu sou louca. Mas enfim, não sou. Oi gente, vai ser um pouco complicado as nossas gravações, porque eu nunca vou estar sozinha. Quem tem gato sabe que a gente nunca mais vai ficar sozinha, que o gato vai pertencer à casa onde a gente mora, ou seja, nós estamos compartilhando o espaço deles, tá? Então a minha casa, na verdade, é a casa deles. Mas eles permitem que os humanos participem. Sou casada, tenho marido, tenho filhos, trabalho fora, tenho uma vida praticamente normal. Com exceção aos gatos. Então eu gostaria de passar todo esse conhecimento de vocês, é uma conversa gostosa. Vou estar tentando gravar sozinha, não vai dar, mas amor, você está quebrando a caixa da mamãe. Quebraram alguma coisa ali também. Mas isso vocês vão acostumar, tá bom? Eu espero que vocês gostem do que eu vou falar, do que a gente vai conversar ao longo do tempo. E qualquer dúvida, qualquer sugestão de tema, de, sei lá, de problema, de alegrias, vamos compartilhar de tudo. O meu canal é um canal pra vocês, gateiros de plantão. Beijo!